Fala galera, e aí tudo bem? Comigo tudo ótimo, espero que vocês estejam super bem. Hoje eu tô aqui pra dar início a uma série de vídeos muito especiais, hein? Com um tema muito especial que faz parte da minha vida e do Antônio, e vocês já vão entender porquê. A partir de agora eu vou contar pra vocês como que eu e Antônio nos tornamos pais. Uau, meu, mas o que que tem de diferente na história de vocês? Ser pai e mãe não é uma coisa normal? Pra gente foi uma coisa bem diferente. Nós nos tornamos pais através da adoção. Isso mesmo, João e Naná chegaram pra gente através da adoção. E somos muito felizes por isso. Quando a gente casou, aliás, quando a gente namorava, a gente já conversava muito sobre filhos, né? Aqueles casais, até chamados, enfim, a gente já conversava muito sobre filhos e quantos terem. E a gente sempre quis ter uma família grande. Sempre pensamos em vários filhos. E a adoção sempre esteve muito presente. Eu já carregava esse... já queria desde sempre. Passei a ideia pro Antônio. O Antônio gostou da ideia. Pensou na ideia também. E depois a gente conversar bastante, ponderar bastante. A gente resolveu, então, partir pra adoção. Lógico que essa decisão não é uma decisão que é tomada de hoje pra amanhã. É uma decisão que você precisa avaliar bem. Essa é a primeira dica, hein? Se você tá pensando em adotar, em entrar nesse mundo, você precisa ter essa decisão bem formada. Essa decisão bem feita e gravada no seu coração. Porque adoção nada mais é do que um formar uma família, né? Não é um ato de caridade, não é um ato de bondade, não é nada disso. É simplesmente o fato de amar e formar uma família. Isso é uma coisa que a gente sempre conversou. Depois disso, a gente conversou com os nossos pais, colocou a ideia. Porque, afinal de contas, essa família extensa, se a gente pode dizer assim, ela também precisa estar de acordo, né? Porque, afinal de contas, é o vovô e a vovó, né? Os vovôs e as vovós que vão conviver com os nossos filhos também. Então, a gente conversou com eles. Todo mundo amou a ideia. Todo mundo achou bacana, mas ficava meio assim porque nem a gente sabia direito como que ia fazer isso, né? Então, aí, a partir disso, a gente começou a pesquisar na internet. Na época, quase 10 anos atrás, não tinha muita informação. Então, a gente ficava assim meio perdido, sem saber o que fazer, como fazer e pra onde ir. Então, a gente foi até o fórum. A gente morava na cidade de Joinville, em Santa Catarina. E, a partir daí, a gente deu entrada a essa caminhada maravilhosa. Esses anos de espera e esperando o telefone tocar. Quem já está nesse mundo, quem já sabe que essa espera, a gente fica... É uma espera muito engraçada, porque é um misto de sentimentos. A gente fica assim pensando, ah, como que eles vão ser? Quando que vão chegar? O que que eu vou fazer? Como que vai ser quando eu escutar a primeira vez me chamar de mamãe? Meu, vai ser maravilhoso, né? E, então, a gente entrou lá com o processo de adoção no fórum em Joinville. Mas isso são conversas para o próximo vídeo. Eu vou contar certinho pra vocês em uma série de vídeos. Como que foi essa nossa preparação? O que que a gente sentia? A gente vai falar bastante sobre isso. Afinal de contas, agora a gente está num período que a gente não está podendo viajar muito ou nada. A hashtag fica em casa. Então eu resolvi contar um pouquinho da nossa história pra vocês. Essa aqui, eu acredito que tenha sido a melhor experiência que eu já vivi. Acredito não, tenho certeza que ela está no topo da minha lista. Que é uma das coisas que eu sou mais feliz na vida. Essa é mãe do João e da Naná. E do jeito que foi. Não mudaria nada, nada, nada. Então é isso, pessoal. Esse é o começo de uma construção de uma longa história. Vocês vão ver vários vídeos com depoimentos de algumas pessoas. Vocês vão ver vários vídeos sobre esse tema adoção. Vou contar pra vocês como que foi essa nossa trajetória. Eu espero que vocês tenham gostado. A gente está no Facebook e no Instagram. Não se inscreve de se inscrever aqui no nosso canal. Que a gente está voltando com força total. Um beijo e até a próxima. Tchau. Tchau.